Coloca aqui para mim a home do UOL, quero trazer o que é destaque agora aqui para o Josias analisar comigo, porque o diretor exonerado autorizou 1,6 bilhão para a Covaxin, apesar das pendências. A gente está falando do Roberto Dias, que foi demitido do Ministério da Saúde depois do relato de pedido de propina. Esse é o destaque agora no UOL e a autorização do gasto foi dada por ele, apontado como responsável por pressionar pela liberação das vacinas, o Ministério da Saúde suspendeu esse contrato. O diretor do Ministério da Pasta, demitido depois que o relato de que ele fez pedido de propina veio à tona, foi responsável por aprovar e autorizar a reserva de 1,6 bilhão de reais para o pagamento pela vacina indiana Covaxin. Roberto Ferreira Dias destravou o dinheiro em 22 de fevereiro, esse ano, em um momento em que faltavam documentos básicos para o negócio como contrato e regularidade fiscal na Índia. Josias, a gente está acompanhando aí de perto essa questão da compra das vacinas. Ontem houve aquele depoimento do Dominguete, lá que seria a representante da Davat Medical Supply, que seria uma outra compra investigada em relação à AstraZeneca, mas ficaram muitas perguntas ainda que precisam de respostas. Qual foi o objetivo daquele depoimento, na medida em que novas informações sobre essa compra da Covaxin vão aparecendo e que demonstram que esse é um caminho em que a CPI também pode percorrer, não é, José? É verdade. E nessas duas transações, a transação da Covaxin e esta transação com um fornecedor mequetrefe de vacinas, um cabo da Polícia Militar de Minas Gerais, nesses dois episódios o personagem que está ao fundo é esse Roberto Dias, que era, até outro dia, o diretor de logística do Ministério da Saúde. Foi demitido agora em função dessa denúncia de que fez um pedido de propina de um dólar por dose de vacina a ser fornecida aí, em tese, porque eram vacinas inexistentes por esse fornecedor aí, esse PM que estava se fazendo passar por vendedor de vacinas. Nessa sexta-feira, Diego, o depoimento em que o deputado bolsonarista Luiz Miranda disse ter ouvido do presidente a observação de que o seu líder na Câmara, o Ricardo Barros, estava envolvido no rolo da Covaxin, vai completar uma semana. Então, há uma semana, esse episódio está nas manchetes e o Bolsonaro ainda não desmentiu a informação do seu ex-amigo Luiz Miranda, que é um deputado do DEM de Brasília, que esteve lá no Alvorada em março com o seu irmão Luiz Ricardo Miranda, chefe do setor de importação da saúde. O Ricardo Barros permanece na liderança do governo. O preposto do Centrão na diretoria de logística, esse Roberto Dias, só foi afastado do posto porque surgiu essa outra denúncia contra ele, a cobrança de propina numa transação tabajara, em que um cabo da PM de Mineira, lotado na cidade de Alfenas, oferecia, veja você, 400 milhões de doses de vacinas da AstraZeneca de uma empresa, Mecatref, dos Estados Unidos. Embora tenha sido suspenso, o contrato da Covaxin, que é o episódio, a irregularidade mais grave, a meu ver, ele não foi revogado, foi suspenso, mas não foi revogado e continua retida essa cifra de 1,6 bilhão de reais, que foi reservada por este personagem já afastado, o Roberto Dias, para o pagamento dessa vacina indiana, que ainda não dispõe de aval da Anvisa. Esse contrato, Diego, já deveria ter sido cancelado há muito tempo. Tem um ofício que eu li, tive o cuidado de ler, um ofício enviado ao Ministério da Saúde no dia 5 de abril, no dia 5 de abril de 2021, agora, desse ano, a Procuradoria da República, aqui no Distrito Federal, enviou um ofício sugerindo ao Ministério da Saúde que revogasse o contrato, esse contrato que prevê a compra de 20 milhões de doses dessa vacina Covaxin. O ministro Marcelo Queiroga já respondia pela pasta há 13 dias, na ocasião em que foi enviado o ofício. Ele tinha assumido em 23 de março, depois do afastamento do general Pazuello. A sugestão de revogação foi ignorada. Hoje, essa vacina indiana está aí convertida em matéria-prima de CPI. O governo estuda cancelar o contrato, mas não cancelou ainda, já deveria ter cancelado. Não faz o menor sentido importar essa vacina, que não, de resto, não dispõe ainda de aval da Anvisa. E depois disso, o governo já adquiriu outras vacinas, já está com vacina de sobra. O problema não é a quantidade de vacina, mas o fato de termos adquirido essas vacinas tardiamente e só vão, o grande volume de doses vai chegar mais para o final do ano. Essa Covaxin não deve ser adquirida, não deveria, esse contrato já deveria ter sido cancelado, inclusive porque o preço da vacina está muito alto.